O que é que a gente vai fazer? Vamos reconstruir. Olha pra mim, tá escrito, o povo tava animado, o povo tava? Termina, o povo tava? Só mais uma vez, você tá aí? O povo tava? Animado. Vamos reconstruir? Vamos? Tá animado? Quem vai dar recurso? Deus. Então vamos? Quem mandou? O rei. Quem escreveu? O rei. Quem autorizou? O rei. Mas tá onde? O rei. Mas não tô gostando, vai perguntar pro rei então. Mas que eu não tô indo com a sua cara, vai perguntar pro rei então, vai reclamar com ele. Mas que eu não, não queimam, vai reclamar com o rei, o rei que mandou. Oi, vamos, vamos. Eles começam a reconstruir. Começar? Oi. Cimento? Pega o tesouro? Tem algum pedreiro aqui? Aliás, mestre de obras? Tem entre nós? Não? Servente? Auxiliar dele? Já mexeu com isso alguém? Já mexeu? Explica pra mim, pra gente construir o alicerce. A gente começa pelo começo, né? Pra construir o alicerce, eu ouvi falar. A minha casa foi assim. Que é melhor cimento com brita. No alicerce, pra ele ficar mais firme. É verdade? Então vamos botar umas pedras. Alguém tá achando que pedra é pra derrubar. Pega a pedra e bota. Mas vai matar, não vai. Vai deixar mais forte. Vai deixar mais firme. O fundamento vai ser mais firme. Bota a pedra. Pega as pedras e bota. Pega as britas e coloca. Não é pra matar, não é pra derrubar, não. Podem até tentar, mas não tem força. Com o tanto de pedra que tá sendo colocada. Ele é a pedra fundamental, irmão. Pedro, sobre esta pedra, você será chamado Cefas, que o significado é pedra. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. É pedra. Pedra. Mas ninguém gosta de uma pedra, né, irmão? Só pra atacar no vizinho. Pra gostar pra você, você não gosta. Deus tá dizendo, pega a pedra. Mesmo que você tenha levado essa pedra no olho, pega ela. Mesmo que sem um olho sangra, pega a pedra. Aproveita a pedra. A pedra tá te dando sustância, tá te dando fundamento pra construir tua fortaleza. Pega a pedra. Ô, aqui. Eles estão reconstruindo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Estão animados. Quando eles estão lá em cima, terminando os últimos retoques, todas as brechas do muro foram fechadas. Diga comigo, todas as pedras, desculpa, todas as brechas foram fechadas. Acabou. E olha que eles nem tinham colocado as portas, ele vai dizer. Mas as brechas do muro não tem mais. Tudo fechado. Pega isso aqui. Chega a Sambalá de Tobias e Gessé. Neemias tá lá em cima, irmão. Tá onde? Tá em cima. Aí chega a Sambalá de Tobias e Gessé. Na beira do muro, viu que não tem brecha pra entrar e pra atacar. Fechou a brecha. Eles enviam mensagens e mensageiros. Desce! 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 Desce pra se explicar. Desce pra bater um papo com a gente. Desce pra explicar a notícia que tá saindo por aí, de que você quer ser o governador e o reino aqui. Desce pra se explicar, você precisa descer. Eu gosto dos inimigos, porque os inimigos eles acham que mandam na gente. Na pressão, eles acham que vencem. Não, porque você fez. Não, porque você é. Gente aqui. Glória, glória, queima ele. E eles tão fazendo pressão. Pra você descer. Olha pra mim, Neemias vai dizer. Não é nem que não posso. Mas vou dizer que não posso pra não parecer grosso. Não posso descer. E por que desceria eu? Pra me explicar pra vocês. E Neemias vai completar dizendo. Por que pararia a obra e o grande projeto que Deus me deu, que estou executando. Pra ter que resolver com vocês. Oi. Olha pra mim, eles tão no pé. Desce. Tem que descer. Vai descer. Eu vou descer. Fazendo pressão. Mas a gente é crente. A gente não cede à pressão. Tentam, falam, inventam. Tentam. Espalham, difamam, caluniam, inventam, mentem. Dizem que a gente falou e a gente tá aqui. Adorando. Mas eles tentam. Porque eles tão tentando vencer na pressão. E a gente aprendeu a vencer na oração. Oi. Eles tão gritando. Eles tão mandando mensagem. Foram cinco vezes as mesmas mensagens. Mas quatro vezes a mesma mensagem. Dizendo. Oi, oi, oi. Desce. Desce pra se explicar. Desce pra dizer. Desce pra conversar. Desce pra explicar. Desce. E Neemias tá lá em cima. Hã? Tô imaginando, tá? Me permite imaginar. Me permite conjecturar. Tudo que eu enxergo é... Mas, ah, eu não tô ouvindo, não. Quê? 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 Avisa que eu não dá. Eu tô imaginando... Eu imagino alguém dizendo... Neemias vão te chamar de soberbo. Que chama? Neemias vão te chamar de traíra. Que chama? Neemias vão te chamar de nariz em pé. Que chama? Neemias vão falar mal de você. Már do que estão falando. Que fala? Não tem como descer. Não dá pra descer. Eu até poderia descer. Mas eu não vou parar. O projeto que Deus me deu. Pra ter que me explicar. Pra meia dúzia de gente. Que não entendeu o propósito. Que não entendeu o projeto. Uma irmã pelo menos entendeu. Não tem como descer. Não dá. Não dá pra explicar o projeto. Pra quem não tá dentro do projeto. Quem tá dentro do projeto. Tá dentro. Mas quem não tá. Não vai entender aquilo que Deus te entregou. Não adianta. Eu quero uma música. Em nome de Jesus. Eu quero uma música. Em teu nome. Em nome de Jesus. Eu quero uma música. De Neemias reconstruindo. E os inimigos lá em baixo tudo descem. E eles não não descem. E continuam na mesma música. Com força. E você? Isso aqui é profético pra vida de alguém. O diabo achou que você ia parar o projeto. O diabo tentou acabar com a sua história. Mas Deus está dizendo. Não para. Não. Alguém entendeu, irmão? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Meia dúzia ficou de pé. Deus está dizendo pra alguém. O projeto que eu te dei não vai parar. O ministério que eu te dei não vai parar. A tua família não vai acabar. Teu casamento não vai desmoronar. A tua empresa não vai valer. Dois mil e vinte e dois. O que estava parado. Vai começar de novo. Fica de pé, vamos. Fica de pé, vamos. Chacantará, vamos. Ei. Você achou que o diabo ia acabar com o projeto que Deus te deu? Você achou que o diabo ia parar a história que Deus escreveu pra você? Mas aquilo que Deus projetou pra dar certo. Diabo nenhum. Demônio nenhum. Irmão, pode ser anjo no céu. Homem na terra não para. O projeto que Deus projetou em você pra dar certo. Receba essa palavra. Deus está indo na frente. Deus está quebrando as correntes. Deus está tirando os espinhos. Ele está ordenando os anjos pra contigo lutar sobre o presente. Ele está abrindo porta pra ninguém. Homem nenhum. Demônio nenhum. Anjo nenhum fechado. Deus está tirando o presente. Deus vai na frente. Deus vai na frente. Pega suas mãos, sua bênção, começa a morrer, você não entendeu? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, tirando, correndo. Ele trabalha pra quem nele caminha contigo. Pega suas mãos, sua bênção, começa a cantar, com muito, com muito, com muito, com muito. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre. Ele abre. Comece. Com muito louvor, com muito, com muito, com muito, com muito louvor. Amém. Amém.